É você! Você quer sair remando comigo? Não, nem pensar. Se eu me divertir com você, eu vou esquecer quem eu sou e eu vou ficar presa aqui pra sempre. É? Isso não parece ótimo? Bela tentativa, mas dessa vez eu vim preparada. Você é a Star Butterfly. Você deve achar a sua mãe e levá-la pra casa. Eu sou a Star Butterfly. Devo achar a minha mãe e levá-la pra casa. Está bem. Divirta-se. Te vejo em breve. Eu chamei todos aqui porque vocês são os mais astutos, os mais ágeis, os mais experientes guerreiros duros na queda que eu conheço. Cada um foi escolhido a dedo pelos seus conjuntos de habilidades. A Recapul é basicamente um exército de uma mulher. E também porque ela tá em chamas. O Telon é... é muito grande. E eu acho que a Recapul tem uma queda por ele. Mas deve ser só por causa do corpo dele. Espero. O quê? E tem o Jorby e a Kelly. Eles... Bom, a Kelly tem um monte de espadas. Enfim, eu tenho orgulho de chamar vocês de os meus sete marquiníficos. É, bem observado. Tem razão, Jorby. É, o Jorby disse que... a sua conta não bateu. É, só tem... nós somos em quatro aqui. Com você, agora são cinco. Faltam dois pra dar sete. Ele esqueceu de mim! Não, eu... eu... não esqueci de você. Eu... você tá atrasada. O que é essa coisa na sua cabeça? Ah, é só o meu machado de batalha. É que eu sou tipo uma ciborgue agora. Eu posso trocar pelo que eu quiser. Escova de rímel. Mini princesa cabeça pônei. Serra elétrica. Ok, eu entendi, cabeça pônei. Telon, o que tá fazendo? O que eu tô fazendo? Estou distribuindo óculos de sol pra nossa foto da vitória em grupo. Não vai rolar nenhuma foto em grupo. Cara, todos os grupos que eu já passei tiram uma foto em grupo descolada com óculos de sol. Esses... esses times aí são da Liga Infantil. Infantil? Não tem nada de infantil neles! Você não sabe o que é ficar sozinho em campo. Os seus amigos cobertos de machucadinhos. Ei! Escutem o seu comandante. Ha! Viram? Eu disse que a gente tava em sete. Bum! Toma essa, Kelly. Ô, gato louco, você vai contar o plano ou não vai? Ah, isso. Ah, o plano é simples. A gente vai construir... Uma enrosquinha. Jorby e Kelly, vocês vão cavar um grande círculo. O Telon e a Bonnie vão encher de madeira. Quando a meteora pisar no meio, o Tom vai botar fogo na madeira, prendendo ela em uma pressão de chamas. Oh, rosquinha! Porque parece com uma rosquinha. Gato louco, isso é bem inteligente. Eu tô dentro do plano. Eu vou abrir espaço pra perguntas se quiserem perguntar alguma coisa sobre o plano ou sobre essa coisa na minha mão que eu tô segurando. Oh, então eu vou morder essa isca aqui. Onde você conseguiu essa espada, Marco? Oh! Essa coisa velha? Engraçado perguntar. Este é El Chapo. Eu peguei essa espada na névoa da Zona do Nunca quando eu tinha meus trinta e poucos anos e ela ainda tem um pouco de sangue seco nela. Alguma outra pergunta? Sim, Kelly? Peraí. Como a gente vai convencer ela a pisar no que obviamente é uma armadilha? Quer saber? Agora eu tô fora do plano. Simples, Kelly. A gente usa a melhor isca. Eu. Cuidado! Foi mal.